Família 78 centavos, vídeo novo começando e hoje tem a corrida dos jornalistas mídia do evento do Focus Brasil E chegamos aqui ó, na Ascara Drive, nunca corri de kart, vamos ver se é você o último ou o antepenúltimo E você vai comigo nessa corridinha, bora! Transcrição e Legendas por Quintal O responsável, organizador, idealizador e que tá há anos trabalhando aí, valorizando o brasileiro Meu amigo Carlos Borges, Carlos, obrigado pelo convite Eu nunca corri de kart, é a primeira vez Pois é, tomara que sobreviva Eu pilhotei kart, é a primeira vez Não, eu uma vez só Não conta Ó, eu tô com o artista aqui ó, Felipe E aí gente, beleza? Mano, fala o nome do seu canal velho, por favor Youtube.com barra Felipe Zappa, Zappa um P só Esse cara, só pra vocês terem uma ideia, ganhou o prêmio de melhor apresentador, não foi? Foi Uma ou duas vezes Uma vez no prêmio Jovem Brasileiro, eu fui indicado na segunda Mas só poucas celebridades, quem você já entrevistou, Felipão? Ixi, rapaz, os artistas da Globo, a maioria, Caio Castro, Marilano Barbosa, cantor Gustavo Lima, Luan Santana, Jorge Matheus, a galera toda E agora virou meu amigo, eu já seguia já o trabalho dele, curtia pra caramba É nóis Aí a gente trocava ideia, né, via mensagem, agora ele tá em Orlando, deu pra gente se cruzar E curte aí o canal dele, vou deixar aqui embaixo na descrição Ah, e olha, vale lembrar aqui, só um recadinho, eu tô lançando minha música nova aqui em Orlando, tô gravando o clipe aqui E vocês vão curtir já já, vai tá no meu canal também Chama Sintomas de Paixão, Felipe Zappa Ele vai aparecer mais vezes, ele vai correr com a gente aí possivelmente E bora pra corrida E obviamente, quem é que vai ganhar? Eu não vou falar com isso mesmo, porque eu já tô ligado que eu vou perder Não, quem vai ganhar é o dia, né, eu não Vocês já jogaram o Mario Kart, né, tá ligado que o Mario tem o carro próprio Esse cara aqui, ó, vai correr comigo, é o Diego do CD, ó Mas não vale, porque ele tem carro próprio Ele tá aqui toda semana Tô não, é mentira Não, ele vem aqui toda semana, tem carro próprio, não dá, é uma covardia Qual a expectativa, que posição você vai chegar? Primeiro, no Rochino Ah, galera, só tem campeão aqui Quer falar com o profissional, eu tô aqui, cara Marcão, galera no ar Que posição, Marcão? Que posição você vai chegar? Eu tô sentado Galera, não leva a sério Se Deus quiser, sentado Aqui é o João Victor Fala aí, fala oi pra ele Oi Música Come on now, for another day that didn't let me breathe, and for another day that didn't let me live, and for another day that didn't let me see, come on. I'm getting stronger, okay, I'm getting stronger my way, I called it Stronger Livin' and you know I'm driven, anything that's given, called it Stronger Livin'. Card CDO, you know, Card CDO. Ah, 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 ah. Galera, uma experiência muito, muito, muito boa, mega recomendo. Quero ver quão ruim eu fui. Eu vou ficar com a minha toquinha aqui, ó, do Cavaleiro Medieval. É de geral. Troféu aqui, bonito, quero agradecer, muito obrigado a Drive NASCAR por esse troféu, foi realmente um grande desempenho. Participação, né? É, é, valeu. Ô, galera, eu achei que eu tinha ido bem, eu fui de nono. Que vergonha. Mãe, pai, desculpe, eu não segui os seus conselhos e agora tenho essa classificação horrível, me perdoem. Cleitinho. Chama o Cleitinho pra participar. Cleiton. Aproveitando agora um pouquinho, já trabalhamos ontem, nosso trabalho é prazeroso. Foi fantástico. É show, né? Mas sempre tem aquele momento lazer, o pessoal nos convidou pra brincar aqui no kart, vai ser uma delícia. Muito obrigado pelo show de ontem. Eu, assim, de verdade, desde criança eu sou baterista, então sempre ouvi MPB, sempre acompanhei o trabalho de vocês. Eu tenho um irmão mais novo, até vou mandar, Thiagão, ó com quem eu tô aqui, cara! Eu tenho um irmão mais novo que é baixista. Sim. Ouvi o Cleiton Cleitinho a infância toda comigo, eu fui mostrando pra ele, apresentando. Então ontem realmente foi um show muito especial. Obrigado. É, a gente tem muito orgulho, né, de ter feito algo diferente na música popular brasileira. Vindo do sul do Brasil, com vontade de fazer uma música jovem, de música urbana, né? Porque todo mundo conhecia o sul mais pela coisa regional, pela bombaixa, pelo cavalo, né? Vamos voltar agora aqui aos Estados Unidos no ano que vem, fazer vários shows, várias cidades. Quem sabe a gente volta aqui em Orlando, não tenho certeza do roteiro ainda. Legal. Mas vai ser fevereiro e março. Então a gente tá, estamos mais velhos, né? Não somos mais aqui os adolescentes dos anos 80, mas estamos em forma e fazendo muitos projetos novos, muito legal, viajando e fazendo coisas muito interessantes também, que não depende tanto das gravadoras, né? Hoje a gente capitaliza o projeto e faz. Muito legal. Estamos muito felizes. Obrigado. Um beijo pra todos que acompanham o teu programa e sucesso pra você. Muito obrigado. Boa corrida. Amigos dos esportes, estamos mais uma vez aqui acompanhando essa corrida de campeões. E comigo o meu comentarista, Felipe, você tá aí ao vivo? Felipe, você tá me ouvindo, Felipe? Oi, agora sim, Rodrigo. Como é que você tá? Tudo bem? Expectativa mil, hein? É, rapaz. Eu tô com expectativa a mil, os corredores já estão lá na pista e quem é a sua grande aposta aí que você tá aí no meio da pista? Quem você acha que leva? Ha! Eu acho que é o Diego Talveg, do CLEOS. Eu deposito toda a minha fé nele, rapaz. E você? Eu... É... É... Desculpa, gente. A gente tá com um pouco de delay aqui no nosso ponto ao vivo. Quem é quem tem mais propriedade pra falar. Além disso, excelente corredor. Acabou que vocês vão ver ele correndo? Mais ou menos, mais ou menos. Quem você aposta? Quem leva? Olha, eu acho que o Marcelo tá muito bom, hein? Tá bom, né? Mas o Cledir... Não sei não. O Cledir, ele tá... Eu acho que ele não deveria ser cantor. Eu acho que ele errou de carreira. Ele deveria estar na pista. Como é que foi esse Focos Brasil? Resumo. Muito bom. Muito bom. Acima da expectativa. Todos os eventos bem cheios, com bastante público. Conteúdo bom. Festas boas. Tá todo mundo de parabéns. Foi um sucesso aí. Estamos terminando agora com a feijoada. E saber daqui a pouquinho quem vai ser o campeão do primeiro ABI Inter. iDrive NASCAR. Galera, eu não quase perdi meu iPhone novo. Lembra a hora que eu fui dançar aqui? Eu deixei o aparelho ali, ó. Aí eu fui lá, brinquei ainda nas outras coisas. Dei um rolê. Aí, depois que eu me toquei, eu achei que tava na mochila. Aí quando eu voltei, tava lá. Imagina se fosse no Brasil, hein? E pra fechar, galera, a feijoadinha aqui no Camilas, ó. Tá todo mundo aqui da mídia que participou do evento. E lógico, vamos estar com o meu amigo Marcão. Muito obrigado aí por acompanhar mais um vídeo de 78 centavos. Foi muito legal a gente fazer realmente essa corrida aqui. A gente vai voltar mais vezes pra mostrar um pouquinho de como funciona o kart, as coisas aqui em Orlando. Espero que você tenha curtido. E se você estiver aqui de férias em Orlando, por favor, não deixe de dar uma passadinha aqui. Vou de novo falar com o meu amigo Alejandro. Me dê o endereço do NASCAR da Drive aqui, por favor. 5216 Vanguard Street. Fica na rua atrás do Banco do Brasil. E quem vem pra cá de férias, o que pode encontrar? Ou quem mora, ou quem tá por aqui em Orlando, o que que encontra? Kart? Encontra kart, encontra boliche, encontra área de jogos, restaurante, bar, enfim. Tudo que você tá procurando em Orlando, você tem num lugar só. Fora o Mickey Mouse, né? Que não vai estar aqui. E eu vou voltar pra falar mais com o Alejandro, tá? Hoje foi só uma palhinha, a gente vai voltar em breve. Obrigado por acompanhar, Alejandro. Obrigado por abrir as portas aí pra gente. Obrigado. Venham conhecer, tá? Esperamos vocês. Obrigado.